Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de vídeos aqui no YouTube. Esse é o nosso primeiro vídeo aí de 2021 e vamos aqui focar nesse problema aqui que eu quero passar para vocês. Esse carro aqui, motor GM, um tempo atrás esse carro aqui o cliente começou a perceber que a água, ela fazia um barulho de água fervendo. Ele ouvia lá dentro do carro lá, quando estava andando, ele ouvia um bloco de água fervendo. Passou um tempo, ele começou a perceber uma pequena falha no motor e foi levando, foi levando, foi levando até que chegou o dia, hoje que não. Vamos ver o que é essa falha aí que está acontecendo aí no carro. Bom, aqui eu tirei cabo e vela para mostrar para vocês, mas vamos dar uma olhadinha aqui no reservatório. Se verem aqui no reservatório, por baixo aqui, vai ver que tem pouca água. Está quase seco, praticamente seco aí o reservatório, quase nem tem água dentro aí. Aí o que acontece? A gente vem aqui, pouca água no sistema de arrefecimento, foi retirada as velas de ignição, esse carro aqui tem uma falha e aí percebem aqui, cilindro 1, 2, 3 e 4. Cilindro 4, a vela aí. As velas são praticamente novas, perfeito estado de queima. O cilindro 4 e o cilindro 3. E aqui o cilindro 1 e 2. Percebam o aspecto de ferrugem na vela, a coloração. Essa aqui tem também, mas essa daqui está mais atacada pela ferrugem. Talvez no vídeo não dá para ver direitinho, mas embaixo aqui, ela está toda coroída aqui pela ação da água. Mas como assim água? O que está acontecendo aqui é o seguinte, está entrando água do sistema de arrefecimento dentro da câmara de combustão. Então acaba que baixa a água no sistema e o carro não tem vazamento. Nesse caso aqui, não está, você poderia vir aqui no óleo e ver se a água está indo para o óleo, mas nesse caso aqui não. Então a água está indo por onde? Ela está indo embora pelo escapamento. Então aqui, qual a solução aqui desse problema? É fazer a retirada do cabeçote. Nesse caso aqui, por ser um carro, a gasolina, ele não utiliza aquela junta de aço, aquela junta metálica, ele utiliza aquela junta de papel. Mas tem que fazer a retirada do cabeçote, porque também pode ter acontecido o quê? O cabeçote apodreceu, houve corrosão no sistema de arrefecimento que atacou o cabeçote, foi coroendo o cabeçote e na galeria de água acaba que essa corrosão, a junta não consegue mais fazer a vedação da galeria devido a essa corrosão aí, que também faz acontecer isso daí e às vezes pode variar, ou a água pode ir para o cilindro, como às vezes pode ir para a água. Se utiliza aquela junta metálica, a junta é difícil dar problema na junta em si, geralmente é o cabeçote que está coroído por falta de aditivação do sistema, que anteriormente esse daqui, ele também não tinha aditivo, não tinha nada de proteção do sistema de arrefecimento. Quando utiliza essa junta de papel, aí sim, tu pode ter apodrecimento da junta por desgaste natural ao longo da vida e do motor, pode ser uma corrosão ou ambas as partes, tanto a junta como o cabeçote. Então, nesse caso aqui, o problema está entrando água do cilindro, tem que fazer a remoção do cabeçote e a reforma geral aqui do cabeçote para resolver o problema de falha. Então, o que eu quero passar aí a dica para vocês, mantenha sempre o sistema de arrefecimento em dia, com aditivação na proporção correta, um aditivo aí de boa qualidade, que cumpra a função. Então, outro detalhe, a negligência em manutenção no sistema de arrefecimento, acontece muito isso, de que o sistema está em colapso, o sistema de arrefecimento, tu faz uma boa limpeza, trabalha legal, troca o que precisa trocar, faz aditivação, tudo certinho e dali um tempo aparece um problema desses. Isso é uma coisa que pode acontecer também. Mas, se desde sempre manter tudo certinho, dificilmente vai ter um problema desses. Como eu disse da junta de papel, pode acontecer, claro, ao longo da vida do motor, é uma junta de papel, a grosso modo, ela é papel, vai chegar a um ponto que ela vai apodrecer ela mesmo, né? Então, pode acontecer esse tipo de problema também. Mas, vamos dizer assim, no geral, se tu mantém o sistema de arrefecimento em dia, bacana, dificilmente tu vai ter essa dor de cabeça aqui. No caso aqui, às vezes é uma coisa que a gente não está esperando, o dono do carro não espera. Geralmente uma falha, o que vem na cabeça da gente? Ah, é um cabo de vela, uma bobina, uma vela, um bico injetor. Agora, pouquíssimas pessoas, ou a gente mesmo, nunca está preparado para uma situação dessas. Mas, se tratando de motor, aí está sujeito a acontecer. Beleza, pessoal? Só passar uma dica aqui para vocês, passar para vocês também o que acontece quando entra uma água, o que acontece na vela, o ataque que dá na vela de ignição. E outro detalhe também, que a água, dentro do cilindro, ela acaba coroando, criando oxidação no próprio cilindro, que é de aço aí, e também ocasionando desgaste nos anéis, consumo de óleo, e por aí vai. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado dessa dica aí, dá um curtir aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!